e aí meus amigos aqui nós estamos aqui na cidade no é no vilarejo aqui é comunidade o vilarejo é do uru curiteu aqui pessoal porque toda vida eu já vi um bocado de vez aqui né mas só que eu nunca mostrei assim né o vilarejo aqui para vocês hoje eu vou mostrar aqui a igrejinha ó mostra bem aqui de frente aqui é a igreja católica né igreja católica aqui dá aqui é o salão paroquial né e aqui a igreja tá fechada hoje é domingo né aí aí ó mostra aqui para vocês a igrejinha bem bonitinha simplesinha mas bem bonitinha eu acho que é Nossa Senhora de Nazaré o que tá aqui ó é com certeza pois é aí eu vou mais aqui na frente vou mostrando aqui e vocês que estão gostam que gosta aí desse conteúdo aqui que eu mostro para vocês aqui no YouTube galera é não deixe de se inscrever mandar seu like apertar o sininho lá deixar todas as suas as notificações que é muito importante para o nosso canal viu pessoal eu agradeço de coração aquelas pessoas que entende né o nosso trabalho que gosta de mostrar os lugares para as pessoas né que é muito importante porque tem muita gente que não conhece eu vou descer aqui agora nessa ruazinha aqui já tá asfaltado ó ó a ruazinha bem bonitinha já tá asfaltada tem umas partes aí né porque já era para tá todo as faltado mas problema negócio de política né é porque assim aquilo outro né aí tem umas partes que não as faltaram mas já tá umas partes aqui as faltadas mas vão as faltar tudo aí então galera galera ó isso aqui ó é comunidade aqui o município é é o município de São Miguel ainda São Miguel do Gua Maio não tem larejozinho mas é é muito bonitinho aqui eu vou até aqui mais aqui na frente para mostrar para vocês eu não vou muito por ali não mas eu vou mostrar essa frente aqui para vocês eu vou mais na frente e já tive ali no Rio ali tava gravando ali dando uma pescada eu vim muito bonito aí e se quiserem vir aqui no curitão tomou banho aqui passar o final de semana muito bacana aí pessoal viu ó 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 pra vocês. Pois é, galera. Aqui já começa a autofada de novo, ó. Ó. Vai gravando aqui, ó. Mostrando pra vocês aqui. Nossos amigos aí, tudo sentadinho aí, né? De boa. De boa, meu chefe. E aí, meu chefe? E aí? Beleza. Tá bacana. Tá bom. Deixa eu dar uma gravadinha aqui. Pois é. Pois é, galera. Eu passei bem aqui, ó. Até despercebido. Eu vou voltar aqui. Também, né? Mas aqui é a Assembleia de Deus também, ó, pessoal. Outra igreja ali. Lá na frente tem a Católica, né? E aqui é a Assembleia de Deus. Conversando com o pessoal, passei quase despercebido. A sandália aqui é bobinha ali que eu vim. Falou, irmão? Pois é. Daqui é a Assembleia de Deus, aqui do Curitiba. Vou mostrar pra vocês daqui uns pedaços aqui, viu, galera? Falou. Rapaz, aí já é com os políticos. Pois é, rapaz. Tá perguntando aí se tem alguma previsão que eu liguei pros políticos aí. Só tô fazendo uma imagem daqui, uma gravação aqui no do YouTube. Pois é. Pois é, galera. Então, mais ali na frente, mais ali pra frente, ali, é o comércio da esmã, que a gente vem aqui de vez em quando compra um refrigerantezinho aqui. Tem um comérciozinho aqui, bacaninha. Opa! Pois é, galera. Aí, aí, até mais na frente, depois daquele jambeiro lá, mais na frente lá, e dobra isso também, porque aqui não é muito grande. Tem outra ruazinha asfaltada que sobe logo ali, né? Mas eu vou dar uma... Pois é, galera. E... agora eu vou entrar aqui nessa rua aqui, ó. Aqui fica na rua de trás, aqui, ó. Rua vinda toda bonitinha, toda asfaltadinha. É, vai evoluindo, né? Até um dia atrás eu vim aí, não tinha nada asfaltado não, aí. Asfaltado aqui agora, tá bacana. A galera falou que foi o deputado agora, o deputado federal, parece que eu não dou que botou uma asfaltada aqui, né? Aí o resto, acho que o prefeito vai colocar aí também com ele. Sítiozinho bacana. Opa! Meu amigo ali na janela. Só de boa, né? Ó, esse raça e sal aqui, ó. É um lugarzinho bacana, pessoal. Tranquilo, ó. Você passa aqui na rua. O pessoal só brincando. Brincando aí de boa. Eu vou dar uma rodada aqui. Vou mostrar aqui, né? como é aqui no rio. Alô, galera! Galera ali brincando. Opa! Galera brincando. É uma queimada, né? Galera aí, uma queimada aí, ó. Pois é, aqui é assim, ó. Pessoal aí, só na tranquilidade. Aí eu vou mais pra cá. Tem um cachorrinho aqui, ó. Olha a tranquilidade dele aqui, pessoal, ó. Muito tranquilo. Opa! Oi, dona Maria, como é que tá? Fazendo videozinho aqui pro YouTube, viu? Mostrar aqui a... do rio laranja aqui do Curitiba, né? Pois é, pessoal. Olha. O pessoal planta aqui, ó. Ninguém mexe. Aqui ninguém mexe nada, ó. Olha. Canteirinho aqui na frente. Cheiro verde. Aqui ninguém mexe nada, ó. Aqui é tudo tranquilo. O morado é legal mesmo. É aquele negócio lá na rua. Você planta um negócio desse lado. Porque amanhã é só o... Só o canteiro mesmo. Quanto mais o queiro vem, já levaram. Mas, olha aí, ó. Pé de cuia aqui, ó. Aquelas cuia que faz... É, cunheira. Fazer cuia, aquele pessoal toma o tacacá. Olha aí. Vou mostrar bem de perto aqui, ela. Tem uma bem madurinha aqui, ó. Olha aí, ó. Pra quem não conhece, tá aí. Opa! Tudo bem? Minha amiga lá. Sentadinha ali, né? Pois é. Aqui é o colégio, né? Daqui. Colégio aqui, a pessoa fica bem educada aí, né? Tem uma quadrazinha ali. Até aqui no final. Pessoal, só tranquilidade aqui, né? Tô fazendo um videozinho aqui, pessoal. Mostrando aqui, ó. Velha Aranha aqui do Urucuriteua, né? Já vem de... Não sei se alguém já veio fazer algum vídeo aqui, mas... Se é lá da selva, vem. Meus amigos aí, só de boa. E aí, como é que tá? Tudo beleza? Mostrando aqui, asfaltaram aí, né? Tá bonitinho já. Falta o resto, né? Mas é assim que vai começando. Eu acho que a primeira vez que bota a nossa roda foi agora, depois de 200 anos, né? Porque aqui é já bem antigo, né? Tem quantos anos aqui é o Urucuriteua? Aonde? Aqui. Era o que aí? Não tem mais nem ruína. Pois é, rapaz. Pois é, porque aqui é muito antigo, né? É mais velho que São Miguel, né? Pois é. Pois é, rapaz. Eu tô fazendo esse video aqui, mostrando aqui. Pois tá, meu amigo. Olha aí, ó. Ele tava falando que bem aqui, ó. Onde tem esse poste aqui, que tem esse urelião aqui. Era a prefeitura daqui de Urucuriteua. Mas olha, meus amigos, não tem mais nem ruínas aqui da prefeitura. Pra você ver o tanto que é... Só tem uns pés de cajueira aqui, ó. E o urelião aqui, ó. Pra você ver o tanto que é... Que é antiga a cidade. Não tem mais nem a sinalização, como diz o camarada. É... Verdade. Pois é, aqui é o colégio, ó. Aí eu vou voltando aqui de novo. Voltando aqui de novo. Vou passar bem ali numa casa de farinha. Casa de farinha, né? Pois é, daqui que... O pessoal aí se reúne aí e faz a farinha aqui. Eu acho que é pra todo mundo aqui da comunidade aqui do Urucuriteu aí. Se precisar de fazer uma farinha, eles vêm aqui. A farinheira, falaram. Pois é, galera. É assim, olha. Tem muita gente que eu mostro assim. Gosto de vir pros lugares e mostrar. Porque tem muita gente que só vê falar, mas não conhece. Mas vai conhecer agora pelo vídeo, né? Aí, meus amigos aí. Falou, gente, pô? Fazendo videozinho aqui pro YouTube. Você vai assistir aí, viu? Só se essa aí se é lá da selva. Não esqueça de se inscrever lá, viu? Olha aí. Vou mostrar uma casa de farinha aqui. O pessoal aqui é da comunidade aqui, né? Pois é. Olha aí, pessoal. Aqui é o... Aqui ele faz a farinha, a galera aqui do Urucuriteu. Quem tem farinha pra fazer, ele vem aqui, né? Olha aí, ó. E aí, meu amigo? Como é que tá? Tá bom demais. Só se leve? Beleza, porra. Tem que melhorar a estrada, né? É, é. Tá bonitinho agora, rapaz, asfaltado, né? Vai ficar mais bom. É, tô na rua aqui fazendo uma... Com a família tirando o tempinho e aproveitando hoje aqui na casa do Irmael. Né? Tirando uma folga. E eu tô fazendo aqui também esse vídeo. Tá. Olha aí, galera. Aí, ó. Essa é a casa de farinha aqui do Urucuriteu. Olha aí, ó. Olha aí. Já tem mandioca aí de mojo aí da lava. Tem que amolecer aí, não? Amolecer? Sim. Essa aí é pra amolecer. Ah. É a farinha d'água falada, né? É. Ah, tá. Porque tem a farinha seca, que é. Ah, porque ninguém fabrica mais a farinha seca. É, é, é. É a farinha d'água, rapaz. Farinha d'água, é. Ah, tá. Pois é, rapaz. Vou mostrar só aqui, rapaz. Ó, isso aqui é o forno. Isso aqui é elétrico, ó. Tem negócio de tá rapo, rapo, rapo não aí. Agora é só... Só jogar aí dentro e o negócio faz o processo, né? Tá legal. Aqui a escalda. Oi? A escalda primeiro aqui. Ah, tá. Aqui. Aí coloca pra cá. Aí daqui a gente tira daqui. Isso aqui já é outro processo. Já a gente já joga em prova daqui a escaldada. Ah, é. Aí pega tudo. Aí daqui vai pro forno de novo. Aí daqui a caixa vai destacar. É, né? Vai cair torrada aí. Pois é, rapaz. Você já fica no rodo, não tinha pedido aqui em termo. Tá meio escuro aqui, mas não consegue a cara dele. É, né? É. Pois é. Olha aí. Aqui a lenha pra queimar e torrar a farinha, né? É, né? Pois é. Pois tá bom, meu amigo. Só aqui mostrar um pé de acerola aqui, que tá muito bonito aqui. Só não tem acerola ainda porque eu acho que não é o tempo dela, né? Pois é, olha. Pé de acerola aqui, muito frondoso aí, galera. Mas tem uma aizinha lá, ó. Tem uma aizinha aqui, ó. Pois tá. Olha, pessoal. Esse negócio aqui, essa planta aqui, isso é tal de ortiga, meu amigo. Você vê ela por aí. Não encoste a perna. Você vai sair doido. É tal de ortiga, né? Isso dá uma coceira tão danada, rapaz. Tão danada que... Pois é. Pois é, eu vou varando por aqui agora. Pois é, pessoal. É assim. Olha, tem a quadra. A quadra de esporte da galera, ó. Legal. Isso. Inscreva-se no canal. Geral da Selva. Geral da Selva. Pois é. Fazendo vídeos aqui, né? Porque muitas vezes eu venho aqui e nunca fiz esse vídeo aqui pela cidade e tô mostrando um pedaço aqui. Pois é. Agora que já tô rodando aqui, né? Já fiz, ó. Essa rotina aqui. Aqui é onde desce lá pro rio, ó. Lá pra onde nós tava pescando. Aqui é um plantinho de açaí. Plantinho de açaí. Esse pé de árvore ali, não sei se é um pé de taperebá, não sei o que é não, mas parece. Se não for, é muito parecido. Pois é. Aí. Ali já tá o carrinho ali na frente. Olha lá está ele. Pois é, meus amigos. Aí a gente vai mais aqui na frente. A mulher tá ali, ó. A mulher tá ali. Aí eu vou... Eu não sei se eu vou finalizar esse vídeo. Mas eu acho que é bom, né? A gente vai dar uma finalizada porque lá pra frente não tem mais muita coisidão. É só assim. Pois é, meus amigos. Vocês que curtem aí o... O vídeo aí, o canal aí do Ceará da Selva. Não esqueça de se inscrever aí. Deixar seu like. É, apertar o siginho e deixar todas as suas notificações. Também tem no Kawaii, tem no... TikTok, né? Aí o nosso... O nosso vídeo, né? Aí então, galera. Eu... Um abraço pra vocês aí do Ceará da Selva. De coração aí. Viu? Tô só aqui mais na frente. Aí eu vou finalizar o vídeo aí pra vocês. E eu quero mandar um abraço pro meu amigo lá. O nosso produtor do canal. Clébis Ocunha. Lá no Raimundo Guerreiro. Lá na Cacel. Seu celular quebrou. É só ir lá com ele. E que ele vai dar um prefixo lá no seu celular. Que ele vai ficar totalmente zerado. Viu? Falam, meu amigo Clébis Ocunha. Um abração aí pra vocês do Ceará da Selva. Estou aqui no Urucuriteu fazendo esse vídeo aí. maravilhoso aí pra vocês. Você vai ver aí também. Né? Lógico, né? Produtor do canal. Pois é, meu amigo. Porque ali pra trás, ali, ó. Aqui já é a igrejinha de novo, ó. Deu uma rodada aí. Vai mais na frente. Mas eu não quis ir pra lá porque tá muito longe. Mas não tem muita coisa não. E essa casa ali, ó. Uma casa muito antiga. Tempo aí da... É... Da Formosa ainda, né? Essas casinhas ali, ó. Casa de madeira ali. Muito antiga. Aí pra trás aí tem umas casas aí também. Mas não é muita coisa. Mas é... Também aqui no... Na comunidade do Urucuriteu. Então a gente vai dar uma finalizada aqui nesse vídeo. E eu quero agradecer a todos vocês. Porque eu vou ali na casa da minha amiga. Também. E um abração aí do Ceará da Selva. Falou? Fui!